Oi, tudo bem? Eu sou Oscar Smith. Sejam bem-vindos ao TPFan Notícias de Filmes Céreos. Um filme passado no cine espetacular. Um tira acima da média. Esse filme de 2006 era um filme de drama, um filme de ação. Esse filme teve um orçamento de 25 milhões. Foi um gasto para fazer esse filme, 25 milhões. E arrecadou só 5 milhões nas bilheterias. Um tira acima da média. O filme passa no cine espetacular. Uma quadrinha de ladrões de cargo internacional está agindo na cidade. E o departamento de polícia está preocupado com... Faz de tudo para tentar prender os criminosos. Assim, eles decidem mandar um jovem e promissor policial. É uma missão que precisa se disfarçar de estudante. Um tira acima da média. Esse filme, eu gostei desse filme. O filme passado no cine espetacular. No SB3, se você gostou, curte, trope, pano. No filme, eu sei lá. Tchau, até a próxima. E aí, irmão. E aí, meu namorado passa para o cinema. E aí, meu namorado, eu vou te chamar. Vou ver se quer ir junto também. Vamos. Tem... Até uma amiga que quer te apresentar ela. Eu toco? Vamos. Ok. Vai. Então... Vês. O filme de terror... Você não grita o senhor mais. Não grita mais. Uma vez... Então, tá. Claro. Viu, né? Tá marcado, então. Tá marcado, viu? De noite. Lleva o dinheiro da pipoca, viu? Eu. Eu mais. Você, hein? Você esqueceu de... Llevar o dinheiro da pipoca. Te pagar a pipoca toda. E... E a menina? Me deu... Você sabe alguma coisa com ela? Hum... Eu só fico... Menina? Amizade. Amizade. Eu peguei o nome dela. Eu não falo aqui. Eu cara... Eu peguei o telefone de novo. kleinamente. Agora, alex. Você tem... Você pega o nome do telefone. Joak. É. Não sei até. же. Pelo menos dessa vez você não gritou, mas que esse é o dinheiro de pipoca, né? Estamos bebendo.